Vocês conhecem o seriado Breaking Bad? E lembram daquele gás tóxico, a fosfina? Qual é a sua função inorgânica? Hoje vamos ver os hidretos! Olá pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Fórmula de Soluções! Hoje nós vamos continuar o módulo de funções inorgânicas em nossa aula 11, a aula da quinta função inorgânica, os hidretos. Na aula de hoje nós iremos aprender a identificação, definição, montar as suas fórmulas, nomenclatura e também a sua classificação. Os hidretos eles estão no nosso dia a dia, presente em pilhas, botes salva-vidas e também no seriado Breaking Bad, com o gás tóxico, fosfina. Como nós podemos identificar a molécula de um hidreto? Hidretos são compostos que terminam com um átomo de hidrogênio, ou seja, ele é o átomo mais eletronegativo do composto. Como nos exemplos, NaH, CaH2, AlH3. Como definição, nós podemos falar que hidretos possuem o ânion H-, é o único composto onde o átomo de hidrogênio adquire carga negativa. E como nós podemos montar as suas fórmulas? A parte positiva sempre vai ser um elemento químico da tabela periódica, podendo ser um metal ou um ametal. A parte negativa sempre vai ser o átomo de hidrogênio com a carga menos 1. E o número de átomos de hidrogênio da fórmula vai ser sempre igual à carga do elemento químico. Aqui, no caso, temos alguns exemplos. Potássio mais 1. Eu, então, vou formar o hidreto KH. Aqui, nós vemos que só precisamos de um átomo de hidrogênio para neutralizar a carga positiva do potássio. Bismuto tem noxifixo, mais 3. Logo, o hidreto formado será o BiH3. Preciso de 3 átomos de hidrogênio menos 1 para neutralizar o bismuto, que é mais 3. E o zinco, que tem noxifixo mais 2, ele vai formar o hidreto ZNH2. Vamos agora ver a nomenclatura dos hidretos. Iremos iniciar pelos hidretos formados por elementos com noxifixo. Para dar o nome, basta colocar a palavra hidreto, a preposição de, e depois o nome do elemento. Vamos aos exemplos. NaH. Eu aqui sei que o sódio, ele é da família 1A, tem noxifixo mais 1. Logo, o nome do hidreto formado será hidreto de sódio. CaH2. Cálcio. Noxifixo mais 2. Família 2A. Logo, o hidreto será hidreto de cálcio. Vamos agora ver a nomenclatura dos hidretos formados por elementos com noxivariável. A nomenclatura é dada por. Colocaremos a palavra hidreto, o nome do elemento e um sufixo, podendo ser oso, se for o menor nox do elemento químico, ou ico, se for o maior nox do elemento químico. Vamos aqui ao exemplo. FeH2. Sabemos que o ferro pode ter noxes mais 2 ou mais 3. Ele é um elemento de noxivariável. Aqui no caso da fórmula do hidreto, o nox do ferro é mais 2. Ele é o menor nox para o ferro. Logo, o nome desse hidreto será hidreto ferroso. Ferro mais oso, temos ferroso. Agora em nosso outro exemplo. FeH3. Nesse caso, o nox do ferro, ele é mais 3. Vai ser o maior nox, e vamos colocar o sufixo ico. Ferro mais ico dá o hidreto férrico. Podemos também ver aqui uma segunda maneira de darmos os nomes dos hidretos compostos por elementos com noxivariável. Onde nós iremos colocar a palavra hidreto, seguido da preposição de, o nome do elemento químico acompanhado do seu nox em algarismo romano. Então, o FeH2, como nox do ferro é mais 2, poderia ser chamado de hidreto de ferro 2. E o FeH3, como nox do ferro é mais 3, podemos então chamá-lo de hidreto de ferro 3. Logo, o hidreto ferroso é o mesmo composto do hidreto de ferro 2, e o hidreto férrico é o mesmo composto do hidreto de ferro 3. Vamos agora à classificação dos hidretos. Eu posso ter hidretos iônicos ou metálicos, quando o hidreto é composto por um metal e o átomo de hidrogênio, como no caso do NaH, sódio ao metal. Posso ter hidretos moleculares ou ametálicos, quando o hidreto é composto por um ametal mais o átomo de hidrogênio, como a fosfina, o PH3. Temos também os hidretos bimetálicos, quando o hidreto apresenta dois elementos metálicos em sua composição, como o Li, Al, H4. Aqui, no caso, temos o hidreto de lítio e alumínio. Temos dois elementos de nox fixo, lítio mais 1, família 1A, e alumínio tem nox fixo mais 3. Vamos agora relembrar os conceitos de nossa aula. No dia de hoje, aprendemos a identificação dos hidretos. São compostos que terminam com um átomo de hidrogênio. Vimos a sua definição. Compostos que possuem o ânion H-, o ânion hidreto, é o único composto cujo o átomo de hidrogênio apresenta carga menos 1. Aqui os exemplos, LiH, é o hidreto de lítio. Na composição de sua fórmula, vimos que o número de H-, do composto tem que ser igual à carga do elemento químico. Se eu for montar um hidreto com o elemento cálcio, que tem inox mais 2, eu vou precisar de dois átomos de hidrogênio, montando CaH2. A nomenclatura, nós vimos para hidretos formados por elementos de nox fixo, aonde é dada por hidreto de nome do elemento, e também vimos como dar o nome para hidretos que possuem elementos de nox variável. Temos uma primeira maneira, que é hidreto, nome do elemento, com o sufixo. Ico ou oso. Oso para o menor nox do elemento químico e ico para o maior nox do elemento químico. Vimos o exemplo do ferro, que quando tem nox mais 2, botamos o sufixo oso, ficamos com ferroso. E vimos também o caso do ferro mais 3, que é o maior nox do ferro, seria sufixo ico. Ferro mais ico dá férrico. A segunda maneira de dar nome dos hidretos, ela é a palavra hidreto, a preposição de, o nome do elemento, seguido do nox do elemento químico em algarismo romano. Nós então podemos ter o hidreto de ferro 2, hidreto de ferro 3, como vimos em nossa aula. Também aprendemos no final a parte de classificação dos hidretos, vendo que eles podem ser iônicos ou metálicos, quando eu tenho um metal constituindo a fórmula de um hidreto. Eles podem ser moleculares ou ametálicos, quando o hidreto é formado por um ametal e o átomo de hidrogênio. Ou também podemos ter os hidretos bimetálicos, onde além do átomo de hidrogênio, temos também constituindo a fórmula dos metais. Vamos agora passar para a parte de resolução de exercícios. Primeiro exercício de hoje, ele é Dê os nomes dos compostos abaixo, da letra A até a letra F. Tempo aí para vocês! Muito bem! A resposta da letra A é hidreto de prata. A G, prata, tem noxifixo mais 1. A letra B, hidreto de magnésio. Magnésio é da família 2A, tem noxifixo mais 2. pH3, eu tenho hidreto de fósforo aí no caso. É o gás fosfina, lá do seriado Breaking Bad. CuH2, eu tenho hidreto cúprico, ou hidreto de cobre 2. Lembrando que o cobre pode ter noxivariável, mais 1 ou mais 2. Aqui no caso é mais 2, é o maior nox, por isso botamos o sufixo ico. NiH2 é o hidreto niqueloso, ou hidreto de níquel 2. O níquel pode ter os noxes mais 2 ou mais 3. Como no caso é mais 2, é o menor nox para o níquel. Níquel mais osso dá niqueloso. E o LiAlH4 é o hidreto de alumínio e lítio. Tanto o alumínio quanto o lítio possuem noxifixo. Lítio família 1A mais 1, alumínio tem noxifixo mais 3. Vamos agora ao nosso segundo exercício. Eu gostaria que vocês dessem as fórmulas dos compostos abaixo. Tempo para vocês! LILH4 Vamos às respostas. Hidreto de lítio, vocês já foram lá na tabela periódica procurar qual é o grupo do lítio? Vamos ver que é a família 1A, noxifixo mais 1. Logo, a fórmula é LiH. Hidreto de chumbo 2. Esse daí ficou fácil, né? Já demos que o nox do chumbo é 2. Logo, a fórmula é PbH2. Hidreto mercuroso. Temos que lembrar que os noxes possíveis para mercúrio são mais 1 e mais 2. Se é mercuroso é o menor noxifixo do mercúrio, logo vai ser mais 1. E o hidreto mercuroso vai ser HGH. Hidreto niquélico. Níquel pode ter os noxes mais 2 e mais 3. Se termina em ico, vai ser o níquel com noxifixo mais 3. A fórmula, então, NiH3. E o hidreto ferroso? Ferro pode ter os noxes mais 2 e mais 3. O oso é o menor noxifixo do ferro, mais 2. Logo, sua fórmula vai ser FeH2. Muito bem, pessoal! Se vocês tiverem dúvida ou algum outro tipo de comentário, escrevam para nós. Se vocês gostaram, deem um like aí e façam comentários positivos. Eu adoro ver esses comentários. Lembrem-se que nós estamos no YouTube, também no Facebook e no Instagram. E eu estou ansioso pela nossa próxima videoaula. Um grande abraço! Vamos às aulas, pessoal! Tchau, tchau!